E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de televisão, nós vamos falar do mais geek na band Porque bomba, breaking news, eu tô gravando esse vídeo logo depois que saiu essa notícia De que o programa mais geek foi retirado da grade de programação da band Então aparentemente o programa otaku chegou ao fim ali no canal da band Infelizmente o que nós estávamos temendo realmente aconteceu Que é aí o cancelamento do mais geek E foi do nada, vamos todos pegos de surpresa com essa notícia Então galera, basicamente hoje algumas pessoas notaram ali no guia de programação da band Que o programa mais geek havia desaparecido do horário da madrugada Ele sumiu ali e muita gente ficou confusa tentando entender o que houve Até aí ainda havia a possibilidade de que simplesmente foi um erro ali da band E que o programa ainda estaria passando Então ainda restava essa dúvida Mas horas depois de que a galera notou isso Saiu uma nota oficial do mais geek do programa Comentando sobre essa notícia E que levanta aí maior a chance de que realmente é o fim do mais geek Acabou né Então tem isso, tem isso aí A situação do programa nerd O mais geek galera, pra quem não sabe Era o programa do horário nobre do canal Loading E depois que o canal Loading foi encerrado O mais geek mudou para o canal Band E a gente acompanhou toda essa história aqui no nosso canal Então, lamentável Mas galera, já já eu comento mais sobre isso Vamos primeiro entrar aqui em detalhes Já já eu digo o que eu acho dessa situação Então primeiramente, vai estar na tela a notícia Vindo diretamente aí do site Jbox Site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias De anime, tokusatsu, cultura asiática em geral Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais E logo a seguir eu leio também a nota oficial ali do mais geek E a gente discute sobre ela Mas vamos lá aqui, né Primeiramente Mais geek com Dragon Ball Super é retirado da grade da Band O bloco estava reprisando o Dragon Ball Super Nas madrugadas Não conta mais na programação da Band Ele desapareceu ali na programação Segundo a programação da Band No site oficial dela O bloco mais geek não consta mais no site da emissora O perfil oficial do mais geek postou uma nota oficial Já já eu leio essa nota completa Que eles postaram nas redes sociais, no Twitter A nota faz parecer que é algum tipo de erro da emissora Mas não temos mais detalhes no momento Dragon Ball Super, que está em reprise no bloco Segue programado aos finais de semana no Band Kids A programação regional varia Então são poucas cidades e estados ali Que recebem o Band Kids com o Dragon Ball Super no Brasil Vale lembrar disso, a gente já discutiu isso aqui no canal O mais geek estreou na Band em novembro de 2021 Durante a madrugada O bloco já teve passagem na Rede Brasil Como Sempai TV Era Sempai TV o nome do programa E na Play TV Antes de ir para o canal Load E agora para a Band Então seria ali a quarta versão Do programa mais geek O bloco agora faz parte do Geek Rear Uma marca de entretenimento de Fábio Martins Empresário da área de medicamentos Contando com curadoria de Angelotti Lee Sainzim Responsável pelos licenciamentos de produtos De diversos animes Como Naruto e Dragon Ball Fonte, o site da Band E o site do mais geek A conta do mais geek oficial E temos aqui a nota oficial Do mais geek No Twitter Eu vou ler aqui para vocês o que que diz Vamos lá aqui Mais geek Hashtag mais geek na Band Sobre a exibição do mais geek na TV Estamos cientes Do que aconteceu com a exibição do mais geek E estamos trabalhando para resolver Enquanto isso Vocês podem acompanhar os programas inéditos Do nosso Youtube Youtube.com.br Mais geek Canal oficial do mais geek Caso vocês queiram ajudar de alguma forma Envie mensagens Marcando o perfil para Arroba Band TV E pedindo um horário melhor Para o mais geek Assinado Mais geek Então está aqui a nota oficial Galera É isso O que que eu acho sobre isso Vamos lá aqui Muito tenso Muito tenso O programa acabando assim Do nada Antes do que a gente previa Eu comentei aqui no canal A possibilidade do programa Chegar ao fim Que poderia ter a ver com o campeonato Da liga japonesa Mas acabou antes do esperado Então já começou a semana Com essa bomba Não é inesperado Pelo que a gente estava acompanhando No mais geek O horário Ali como a Band trata O programa Era mais um tapa-buraco mesmo Então pegaram ali E é triste né Porque pegaram ali o programa Que era o principal Do horário nobre Do canal Loading E jogaram na madrugada De qualquer jeito O pior horário possível Ali Totalmente inviável Ali o programa Continuar na madrugada Ter algum sucesso né Além da estreia Que teve toda a movimentação Aqui nosso engajamento Dos otakus e tal Não tinha como Não tinha como As duas e quinze Duas e meia da manhã Era impraticável E por essa nota Que eles colocam aqui Na minha opinião Na minha análise A coisa é bem séria Porque se fosse só um erro Mesmo Da programação ali Da Band Eles não iriam se manifestar E não iriam responder né A gente já viu Várias situações aí Envolvendo o programa Mais geek Na televisão E que não teve ali A resposta deles Mas agora é diferente Então no mesmo dia Em que estava sendo questionado O que aconteceu Vem essa nota aí Mostrando que é um caso sério Então eu não me surpreenderia Se fosse oficial mesmo E acabou Acabou o mais geek De vez né Mas eles dão aí Um raio de esperança né De que talvez a Band Coloque o programa Em um outro horário Ou então Se a galera pedir A Band talvez traz O programa de novo né Nada está acabado Então das duas Das duas uma Ou o mais geek Volta Em um outro horário né Talvez Ou Vai mesmo Para o SBT Aí a gente Traz aquele rumor Anterior De que poderia Estar havendo A negociação Do SBT Com o mais geek Né De trazer o programa Lá para o canal Isso pode ser verdade Mas acho estranho Visto Analisando as últimas Mudanças ali Dessa semana Na grade Do SBT Eu não contaria Tanto com isso Pelo menos não Por agora né Também tem a terceira opção Que o mais geek Foi cancelado de vez E vai ficar um tempo Sem casa Na televisão E a gente pode Ouvir falar deles Mais para frente No futuro Mas Na minha opinião Por eles terem Dado uma nota Oficial Ali Respondido né É É porque é grave É porque é grave mesmo Não é um erro não Da programação Senão eles não iam se dar A esse trabalho De fazer uma nota Oficial e tal Poderiam simplesmente colocar Não se preocupem Que o mais geek Volta Isso foi só um erro Eu acho que não é só um erro Mas é isso galera Em resumo É o fim do mais geek Na band O que tudo indica O programa foi retirado Da programação Da band Ali da Da madrugada Galera Deixa nos comentários O que vocês acham Sobre isso Se surpreende Vocês aí Achavam que Tinha uma chance Do mais geek Vir a passar Mais cedo Ou já esperavam Nem criaram esperanças Aí de que O programa Fosse ter algum futuro No canal Visto ali O horário E movimentação Da band E reprise de Dragon Ball Não investiram Num outro anime E tal Deixa aí nos comentários O que vocês acham Disso tudo E é uma pena Mais uma vez O mais geek É cancelado Do nada Tendo em vista O que aconteceu Na load Em que o programa Saiu também Da tv Do nada Então Meio que é uma história Parecida Mas é isso aí Galera Deixa o like No vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Se vocês gostam muito Do canal Querem virar aí Patrocinadores Patrocinadoras Aqui do nosso canal Apoiadores Então botão de seja membro Aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos No futuro Sobre mais geek Televisão Band Anime Dragon Ball Super Loading E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Sem limites E falou galera Tchau Tchau